Fala, Piloto Raiz! Amanhã é dia de mapeamento, tá? Nós vamos mapear uma área para fazer maturador, uma outra para fazer catação em cana e uma outra área para fazer inseticida para cigarrinha em milho. Mas o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero dar para vocês é uma dica, né? Como é que vocês podem aumentar a vida útil de uma bateria? Pessoal, eu tenho um hábito aqui, não importa se é bateria do T40, do Drone X, a gente enumera todas as baterias, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nós temos oito baterias para esse Air 2S, tá? Todas elas são numeradas. Por que isso, gente? Porque é simples, se você não faz isso, às vezes você sacrifica uma bateria, tá? E deixa a outra folgada, não usa a outra, né? Principalmente isso se aplica em operações com drones pulverizadores. Imagina, um T40, três baterias, né? Nós, teoricamente, teria que estar uma voando, uma descansando e uma carregando. Caso você tenha enumerado suas baterias. Agora, caso contrário, às vezes você sacrifica uma, sai do drone, vai da carga para o drone, enquanto uma fica folgada lá. E essa questão de você esgotar e carregar a bateria, ou seja, usar ela e recarregar sem que ela tenha um tempo de descanso, sem que ela refrigere, isso danifica baterias. Então, a minha dica para vocês, uma dica muito simples, tá? Mas que pode aí salvar a sua bateria, aumentar a vida útil dela. É você enumerar todas as suas baterias, independente se for drone de mapeamento, drone de liberação de cotésia, drone pulverizador. Enumere suas baterias, que assim você aumenta a vida útil dela. Se você não me conhece, eu sou Fernando Tino. Eu quase não posto conteúdo aqui no YouTube. Nós temos uma grade muito boa de conteúdo, né? Uma linha editorial muito boa de conteúdos. Lá no Instagram, Bioflora Underline Agronegócios. Então, se você gosta de um bom conteúdo, se você quer realmente ver a verdade nua e crua sobre drone pulverizador, sobre mapeamento, sobre drone de aplicação de biológicos, me siga lá no Instagram, porque todos os dias, sem falhar, nós temos conteúdo de alta relevância lá. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, também aproveite para assinar o meu canal aqui no YouTube e também deixar o seu like aí. Não deixe também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta. Que esse vídeo possa ser útil, obviamente, né?